1, 2, 3, 4 e... Lá, 2, 3, 4 Lá, 2, 3, 4 E 2, 3, 4 E 2, 3, 4 O Senhor Deus é o grande Criador Foi Ele que criou o sentimento de amor O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador E o nome é um anjo para salvar o pecador O Espírito Santo é o Consolador Ele está sempre conosco para vivermos deste amor Dois, três, quatro, um, é isso